Olá a todos pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo que eu irei responder as perguntas que vocês fizeram no meu post da aba comunidade há uma semana atrás Caso você queira fazer uma pergunta pra mim e seu comentário aparecer no vídeo, escreva aqui nos comentários que eu vou responder em vídeo Mas sem mais delongas, vamos às duas primeiras perguntas que é o do Rey Chavisson, desculpa se falou o nome errado E ele perguntou, qual o seu jogo favorito e também qual FNAF eu zerei primeiro? O meu jogo favorito é Five Nights at Freddy's, obviamente, e o primeiro FNAF que eu zerei foi o FNAF 6 Agora eu quero saber sobre você que está vendo esse vídeo, qual foi o primeiro FNAF que você zerou? Escreva nos comentários aqui embaixo pra eu ficar sabendo O segundo comentário é o do Toy Bonnie, que também fez duas perguntas, e elas foram as seguintes Você juntou muito dinheiro pra comprar seu celular? E também se é difícil jogar a Ultimate Custom Night no celular? E as minhas respostas são, não, não juntei muito dinheiro pra comprar meu celular E sim, é muito difícil jogar a Ultimate Custom Night no celular Porque você tem que ficar apertando a porta que você quiser fechar Ao contrário do PC, que você é só os teclados pra fechar a porta que você quiser E é bem mais rápido, você tem bem mais agilidade quando você está jogando no computador A próxima pergunta é do Carlos Souza, que perguntou quantos anos eu tenho ou o que eu faço esse ano E minha resposta é que eu faço 16 anos em 26 de abril, ou seja, quase daqui a um mês, hein? Um inscrito Skiskui, nossa, esse nome é muito difícil de falar Perguntou qual FNAF eu acho o mais fácil E na minha opinião, o FNAF mais fácil é o primeiro Tanto que eu consegui fazer o modo 20, 20 e 20 dele E até agora foi o único que eu consegui zerar a Ultimate Custom Night com todos no modo 20 Real2124 de Souza pergunta o que eu acho do William Afton E sinceramente eu acho ele um psicopata e assassino Mas eu gosto dele porque se não fosse ele e seus filhos, Five Nights at Freddy's Não teria a história, o mistério e toda a fama que a franquia tem nos dias de hoje? A próxima pergunta é a do inscrito Toca do Cadu E ele perguntou se é possível ter um Starman em Five Nights at Freddy's Security Breach Eu até achei bem interessante essa pergunta Porque já existe um Sunman e um Moondrop Que são um animatronic Sol e o outro Lua Sendo assim, eu achei bem legal essa ideia de ter um terceiro animatronic relacionado ao espaço Já que Starman é Homem Estrela, caso vocês não manjem aí dos inglês Todinho dos Cheats fez a seguinte pergunta Qual FNAF tem a melhor história na sua opinião? E na minha opinião, o FNAF 6 conta uma parte bem legal da história Com os animatronics queimando no final e libertando as almas A última pergunta é a do Pão Gamer E a pergunta dele é sobre como funciona a timeline de Five Nights at Freddy's Bom, na minha opinião, a timeline dos jogos é a seguinte FNAF 4 FNAF Sister Location FNAF 2 FNAF 1 FNAF 3 FNAF 6 Ultimate Custom Night Help Wanted E FNAF Security Breach Bom, essa é a minha opinião Eu não sei qual é a timeline que vocês fazem Mas escrevo aqui nos comentários também a timeline de vocês, beleza? Para eu também ficar sabendo aí E a gente também debater algumas ideias Bom pessoal, nós vamos ficando por aqui Eu espero que tenham gostado Agora pessoal, no finalzinho desse vídeo Eu queria fazer um pedido para vocês Imagine que essas perguntas que fizeram para mim Forem feitas para vocês Como vocês responderiam cada uma delas? Escreva também aqui nos comentários para nós Para também ficar sabendo Nós também conhecemos assim Um pouco mais sobre cada um de nós, beleza? Eu vou ficando por aqui Se inscreva no canal Ative o sininho de notificação Para não perder os próximos vídeos E até a próxima Falows Transcrição e Legendas por Quintena Coelho